Senhor Presidente, nós começamos essa sessão aqui para apreciar essas duas matérias e eu tenho uma dúvida, eu gostaria que o Presidente estabelecesse a regra aqui se vai ser a regra regimental ou da casa de mãe do ano porque, perceba bem, Senhor Presidente quantas vezes eu vou ter direito de discutir essa matéria? se a matéria está em discussão, eu já discuti eu não sou proponente para discutir de novo quantas vezes eu vou poder discutir? porque se for sem regras de limites de quantas vezes serão discutidos nós vamos entrar aqui à madrugada e não vamos terminar a sessão porque se já for adiantado aqui pela oposição a estratégia de se pedir visto com todo direito regimental, tudo bem mas se nós ficarmos discutindo, discutindo e saber o que vai acontecer no PDI a gente vai chegar um denominador comum nunca então eu quero saber qual é a regra que a mesa diretora vai utilizar hoje se é a regra da casa de mãe do ano ou se é a regra regimental da casa até sim Tchau Tchau